E uma equipe da TVNBR visitou uma propriedade de agricultores familiares aqui no Distrito Federal. Vamos conhecer agora o seu hidalércio. Ele planta mais de 30 tipos de verduras orgânicas com a ajuda do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. O trabalho começa cedo nas chácaras do hidalércio. São duas propriedades de dois hectares cada uma em uma comunidade do Distrito Federal, onde são produzidas, todo mês, cerca de 12 toneladas de mais de 30 variedades de verduras orgânicas. Boa parte da produção vai para pessoas que preferem produtos orgânicos. O restante é vendido na Ceasa de Brasília e em um restaurante. A produção vem aumentando a cada ano e, para financiar os investimentos, o hidalércio conta com os benefícios do Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. Se fosse depender dos bancos convencionais, é difícil o agricultor pegar um financiamento e pagar quase que o dobro. Com os recursos do PRONAF, o hidalércio pôde investir na propriedade. Ele construiu aquela casa e comprou este trator. Agora, todo o processo de produção passou a ser mecanizado. Aqui, a irrigação é automatizada. A água vem de um poço para este reservatório. Daqui, é levada por tubulações por toda a área cultivada. Sete pessoas trabalham no cultivo das verduras. Assim como o hidalércio, o PRONAF ajuda famílias de todo o país a financiar a produção agrícola. Para a safra 2015 e 2016, foram quase R$ 29 bilhões. Este é o maior valor já destinado a esse público e representa um aumento de 20% em relação ao ano anterior. As taxas de juros ficaram abaixo da inflação, variando entre 0,5% e 5,5% ao ano, dependendo da região e do valor financiado. O agricultor pode planejar e sabe o que vai pagar, principalmente, porque é um juro que o governo subsidia. E você paga semestralmente. Essa é outra facilidade, onde o agricultor escolhe a maneira com que quer pagar.